Sr. Primeiro-Ministro, boa tarde. Estamos a poucos dias após mais uma Cimeira Europeia decisiva, considera que foi positivo o resultado obtido? Positivo foi. A minha perspectiva é que poderia ser mais positivo se, em primeiro lugar, não tivesse havido esta imagem de uma certa divisão. O facto de o Reino Unido não ter dado consenso para que as alterações que foram amplamente consensuais pudessem ser vertidas no próprio Tratado de Lisboa, eu julgo que a forma como os chamados mercados, os agentes económicos, como os próprios cidadãos europeus teriam visto as decisões, seria bastante mais forte, mais positivo. Portanto, atribui a essa divisão, que no fundo é apenas a Grã-Bretanha, de um lado, e o Bloco Continental por outro, atribui a isso a forma como o mercado está a reagir, não tão positivamente ou mesmo negativamente? Não, não apenas a isso. Eu creio que o mercado reagiu bastante mal a uma declaração que o Presidente do Banco Central Europeu fez na própria quinta-feira, dia em que se fez o jantar de preparação do Conselho Europeu. Porque, como se recordam, o Presidente do Banco Central Europeu veio dizer que o BCE não iria mudar a sua política no que respeita ao financiamento da dívida soberana dos Estados Europeus. E isso foi interpretado como uma política invariante, contra a expectativa que existia de que, se os Estados Europeus, no Conselho, aceitassem uma maior disciplina orçamental e uma maior coordenação económica de forma institucionalizada, o BCE iria ter um comportamento diferente relativamente às intervenções em mercado secundário no que respeita à dívida soberana dos países que têm estado sob maior stress financeiro. E foi talvez o facto de ter havido esse desacerto de expectativas que provocou uma reação negativa nos mercados. Em qualquer caso, a minha ideia é que o Presidente do BCE anunciou, no entanto, várias outras decisões que não têm precedente na história do BCE e que, relativamente à situação que estamos a viver, não apenas em Portugal, mas na Europa, do ponto de vista financeiro, são decisões extremamente relevantes e, à medida, estou bastante confiante disso, à medida que os mercados e os cidadãos se aperceberem das verdadeiras consequências das decisões que foram anunciadas, este clima de um certo pessimismo será invertido. Mas acha que está afastada a hipótese de desagregação do euro? A implosão do euro é um cenário dantesco que eu penso que não pode estar em cima da mesa. O que era importante, nas decisões que tomámos na última semana, era dar dois tipos de garantias. Uma de médio e longo prazo. Foi aquela que nós demos. Maior disciplina orçamental, melhor coordenação de governo económico na Europa, de maneira a que um país que siga más práticas não ponha em causa o sucesso da política económica de um outro país que se tem portado bem e que tem tido disciplina financeira. A ideia de que o BCE deveria ser um prestamista de última instância de cada estado não está no consenso europeu. Por causa da Alemanha? Não só por causa da Alemanha, muitos outros países não concordam com essa visão, não é só a Alemanha. Uma coisa é incluir na ideia de intervenção do BCE mais do que a estabilidade dos preços, que é o único mandato que o BCE tem, e o BCE tem estado um pouco além desse mandato, na medida em que também tem privilegiado a estabilidade financeira. Isso é diferente de dizer que o Banco Central Europeu deve ser uma espécie de banqueiro dos estados europeus. Nós na Europa temos agora 28 países. Se o BCE, que deve gerir a moeda de 17 desses países, tivesse de ser o banqueiro de cada um destes estados, na prática o que o BCE estaria a fazer era a financiar os déficits desses estados. E isso não está no consenso europeu, e eu de resto devo dizer que também não concordaria com isso. Agora, isso não significa que o BCE não possa ter um papel importante. Essas medidas terão alguma consequência no programa da Troika, portanto naquilo que está previsto? Vai obrigar a alterações, algum reajustamento? Não, não há nenhuma ligação direta entre o programa da Troika e as decisões que foram anunciadas pelo BCE. Agora, se me pergunta se existe ou não um benefício muito concreto para a economia portuguesa das decisões que foram anunciadas, ah, eu isso não tenho dúvida. Eu tinha dito já, como se recordam, que nós não precisaríamos, Portugal não necessitaria necessariamente de um envelope financeiro maior. O que precisava era de condições de flexibilidade que permitissem não pôr em causa o financiamento à economia. Porquê? Porque, em grande parte, todo o setor público e empresarial não se conseguia refinanciar externamente e tinha de ir à banca portuguesa para o poder fazer. Ora, se a banca portuguesa há de estar a financiar as empresas públicas, não consegue, ao mesmo tempo, financiar a economia privada. Desde que exista um alívio a esta restrição de financiamento, a economia portuguesa estará mais bem defendida e controlada. Então, nessa medida, em princípio, não haverá necessidade de mais pacotes de austeridade, é isso? Os pacotes de austeridade destinam-se a adequar a despesa do Estado àquilo que é a nossa capacidade de criar riqueza em Portugal. É certo. E ao déficit, portanto, que nós tínhamos. Essa necessidade permanece. Mas como é que o Sr. Primeiro-Ministro vai conseguir cumprir as regras que saíram da Cimeira sem penalizar ainda mais as pessoas? É que quando falamos do setor do Estado, falamos de função pública, falamos de quase 700 mil funcionários públicos, mais famílias. Mas nós, eu percebi a sua questão. Mas das decisões que foram tomadas em Bruxelas, no Conselho Europeu, na passada sexta-feira, não existe um agravamento de austeridade para Portugal. Portugal entrega aos portugueses um Portugal em 2015 com características. O que é que deseja para 2015? Mas isso é conhecido. Nós queremos, até 2015, que o Estado vá buscar muito menos recursos do que tem ido buscar aos portugueses nos últimos dez anos. O Estado, hoje, para financiar a sua despesa, que chegou o ano passado a representar mais de metade daquilo que nós produzimos em Portugal durante um ano inteiro, nós precisamos de ir buscar aos portugueses, em impostos, uma quantidade de recursos que a economia privada não consegue utilizar. Se o Estado conseguir gastar menos sem pôr em causa o essencial das políticas públicas na área social, mas se o Estado conseguir gastar menos e, por essa razão, não precisar de ir buscar tantos impostos aos portugueses, significa que eles ficam livres de realizar mais poupanças que utilizarão, seguramente, via sistema financeiro, para financiar o crescimento da economia e do emprego. Essa é a minha expectativa. Nós esperamos, já no próximo ano, ter, do lado do Estado, um gestente primário. Quer dizer, se não contarmos com aquilo que vamos ter de pagar em juros da dívida que os portugueses contraíram com o Estado nos últimos anos, as nossas contas públicas já ficarão equilibradas. Mas estaremos em recessão. A nossa economia estará em recessão. Quando é que começamos a crescer? A partir de 2013. É essa a perspectiva que nós temos. Deixe-me dizer, porque julgo que não tenho sido suficientemente feliz a dar essa imagem. Não há nenhuma forma de Portugal poder vir a crescer no futuro sem estas medidas de austeridade. Porquê? Sem estas? Eu já fui muito claro no sentido de dizer que se estiver em causa... Nunca foi capaz de garantir que o setor privado não será abrangido pelos cortes de 13º e 14º mês? Não. O Estado não tem nenhuma competência para impor cortes dessa natureza. Assim como houve esta taxa... Para lançar impostos extraordinários ou taxas. Houve um aconselhamento ao setor privado e poderá seguir a mesma lógica no corte dos subsídios nos próximos anos? Não. Isso é muito claro. Uma coisa é a disciplina que o Estado tem de cumprir. Outra coisa é o comportamento do setor privado. O setor privado também está endividado. Não é só o Estado em Portugal que está endividado. O setor privado também está endividado. E endividou-se para fazer investimentos que também não tiveram um grande retorno. Portanto, o Estado está a fazer um processo de ajustamento e o setor privado também vai ter de fazer o seu processo de ajustamento. Não tem de ser o Estado a pilotá-lo. Felizmente vivemos numa economia social de mercado e, portanto, quem vai ter de fazer esse ajustamento são as administrações das empresas e as próprias empresas. E já estão a fazê-lo. De resto, começaram a fazê-lo mais cedo do que o Estado. Por essa razão é que o Estado teve de ir mais longe nas medidas restritivas do que muitas empresas privadas. Porque as empresas privadas já começaram a fazer esse ajustamento mais cedo. E essa é a razão porque em Portugal nós temos, infelizmente, um nível de desemprego tão elevado. Então, muitas empresas já precisaram de despedir gente e muitas empresas tiveram mesmo de fechar a porta, não resistiram e fecharam a porta. Esse ajustamento está a realizar-se no setor privado da economia. Foi o governo que decidiu, por exemplo, a meia hora adicional no privado. E se a economia privada quiser ser ainda mais competitiva, para poder exportar mais e ser competitiva em preço nos produtos que exporta, ainda vai ter de efetuar maiores ajustamentos. Mas essa, digamos, é a parte que cabe ao setor privado. O que nós, para ajudar a economia privada a preservar emprego e a aumentar de forma conjuntural a sua competitividade, o que o Estado decidiu foi permitir, justamente com a meia hora, um processo de haver, do lado dos portugueses que não estão no Estado, que não estão a trabalhar no Estado, que estão no setor privado, um envolvimento adicional que, durante o período em que decorre este programa de assistência económica e financeira, pudessem também eles dar, digamos, uma ajuda para que a competitividade da economia crescesse. Mas essa é a única matéria.